Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um 4 Concurso Público. Hoje eu vou falar sobre uma oportunidade, uma oportunidade um pouco diferente da que eu venho divulgando sempre. É uma oportunidade para temporários. O IBGE vai fazer uma série de concursos, na verdade já fez o primeiro, para 80.614 vagas para ajudar, para construir o censo agropecuário. O primeiro edital já foi publicado, o próximo edital está previsto para o dia 14 de junho e deve compor esse edital. 18.214 vagas para agente censitário municipal, 5.500 vagas para agente censitário supervisor e 174 vagas para agente censitário de informática. Os salários variam de 1.560 a 3.000. Todos os cargos exigem apenas nível médio. Com o aumento do desemprego, um concurso para temporário passa a ter um valor maior. Afinal de contas, dá um desafogo, dá um sossego para o candidato. Ele ganha capacidade de sobrevivência por um ano, podendo ser estendido para três anos. Então, existe aí, é um período onde o candidato pode buscar novas oportunidades no serviço público, na própria iniciativa privada, na expectativa de que a situação econômica do país melhore. Então, não é um momento para negligenciar esse tipo de concurso. É um concurso que vale a pena e os conteúdos programáticos são bem tranquilos, são bem reduzidos e é um concurso que não demanda grande esforço até pelo excesso de vagas, pelo grande número de vagas espalhadas por todo o Brasil. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Estrela. Qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro.